Bom dia a todos, queridos amigos, queridos companheiros de Ideal Espírita, nós estamos aqui reunidos nessa manhã mais uma vez para ouvir o nosso querido Gilberto Bordalo, que é presidente da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, no Rio de Janeiro. E lamentamos que nesses 30 anos que estamos fazendo hoje da nossa Casa Espírita, tenha caído no Dia dos Pais, impossibilitando muitas pessoas de estarem aqui conosco hoje, por estarem em suas reuniões familiares, mas sei que com o coração elas estarão aqui presentes e depois poderão assistir a palestra do nosso querido Gilberto Bordalo, que já consideramos um amigo da Casa, reiterando o nosso convite para que esteja muitas vezes conosco. E queremos chamar agora a Dani Bia, que veio do Rio, desta Casa, que conhece e também ama profundamente Gilberto, para que faça a apresentação dele e a prece de início, e depois já daremos a palavra ao nosso querido amigo. Por favor, Dani. Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu vou apresentar o nosso querido amigo, o Sr. Gilberto. Não adianta, eu só chamo ele de Sr. Gilberto. Eu não consigo me despir do seu. E uma pessoa que muito me enche de amor a apresentá-lo, muito lisonjeada também, eu sinto, me sinto hoje em falar de uma pessoa que eu amo profundamente, como a Maria Helena disse, e que tão importante foi para mim e é para milhares de pessoas na direção da obra no Rio. Só falando um pouquinho da Casa Espírita Eurípedes Barçanufo do Rio, existem as pernas, como nós chamamos. O Eurípedes do Rio tem a sede, que fica ali na Taquara, e ligado ao Eurípedes, nós temos também o grupo assistencial professor Eurípedes Barçanufo, que é o GAPEB, que fica no bairro do Anil. Nós temos a obra social Dona Meca, o núcleo da Vila Sapé, e o núcleo que fica no shopping, barra shopping, também com os cultos, uma vez por semana. E todos eles nasceram... O núcleo Chico Xavier, que foi o último, também fica no Anil. Então, todos eles nasceram a partir da casa fundada há tantos anos, na década de 60, e hoje essa obra tão grandiosa e que acolhe e que acalenta através da... sob a égide de Jesus, nosso Mestre, há tantas pessoas. E, curiosamente, eu gosto sempre de ressaltar que foi uma observação feita há alguns anos, só não sei se foi pelo seu Gilberto ou seu Gilson, que eram gêmeos idênticos, e na hora... São gêmeos idênticos, na hora a gente não sabia muito bem quem era. Todas essas obras ficam em frente a uma praça. Todas elas têm uma praça de frente. A sede é em frente a uma praça, lá na Vila Sapé em frente a uma praça, a obra da Dona Meca em frente a uma praça, o GAPEB em frente a uma praça, o núcleo Chico Xavier também, que ficam na esquina. E é uma observação curiosa. Todos eles sempre têm uma praça em frente. Então, é com muito... Meu coração cheio de alegria, novamente, morando aqui em Curitiba há três anos. Então, foi um grande presente da família Eurípides Barçalufo recebê-lo aqui nessa data tão importante, comemorativa dos 30 anos. E eu passo a palavra agora para o seu Gilberto, mas antes a gente vai fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome, nessa casa de amor que abre as portas para nos receber, para que possamos promover o estudo da nossa querida doutrina. Na certeza, Senhor, de que a espiritualidade que prepara com tanto amor esse ambiente harmônico, de paz, está ao nosso lado o tempo inteiro, promovendo o nosso conhecimento, para que possamos estar receptivos ao conhecimento da nossa querida doutrina, com o coração e com as mentes em harmonia, acalentados pelo seu amor. Permita, Senhor, que possamos, nessa data tão especial, ter o estudo da manhã e, com certeza, promovendo e dando em sejo as nossas reflexões mais íntimas. esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus, que assim seja. Então, agora eu vou passar a palavra para o Sr. Gilberto, que possamos envolvê-lo nas nossas melhores vibrações de paz e de carinho. Então, meus irmãos, minhas irmãs, as minhas primeiras palavras serão de agradecimento pelo carinho que a gente encontrou em todas as companheiras, os companheiros, a gente notando que eles queriam fazer o melhor para nos envolver, nos agradar, para deixarmos à vontade. E a Dani, Dani Bia, que eu, para você ter uma ideia, eu durmo pouco, eu falei ontem. Hoje eu dormi mais. Quer dizer, ela falou, não, Gilberto, aqui em Curitiba a gente dorme melhor. E realmente é, sem barulho nenhum, e ela faz parte de uma família que são raros, que são aqueles que vieram para, como diz Emmanuel, para continuar uma construção do amor, que é ela, a Mauri e as filhas. Quer dizer, são pessoas pacificadas, porque nem sempre é assim, embora se deseje. A família é um cárcere querido com que a gente se habitua, onde pagamos escondido o que se deve na rua. Muitas famílias são assim. Mas o lar é isso, lar de luxo, lar singelo, furna, choça ou barracão. O lar é o ponto mais belo da lei da reencarnação. Então, aconteceu um problema para a Dani, porque eu me acostumei, eu gostei. Então, eu vou querer voltar. Vou querer voltar. Enfim. Bom, vamos falar de um tema. Ela, a Dani, disse, pode ir até uma hora da tarde. Você pode falar até uma hora. Mas eu me lembrei que é dia dos pais hoje. Eu sou pai também, viu? Eu sou pai e estou aqui. Uma vez, uma amiga nossa ia fazer uma palestra e a irmã, de 90 anos, fazia aniversário e ela perguntou, Chico, será que eu vou desmarcar o compromisso? Porque a minha irmã não vai gostar de eu não ir lá na palestra. E o que você acha? O Chico sorriu e perguntou, minha filha, primeiro o dever, não é? E ela, então, foi na palestra. Então, é o que acontece. Primeiro o dever. Nós vamos falar sobre um tema que é importante para os espíritas, que muitas vezes nós não nos damos conta, mas acontece conosco, sem que a gente se dê conta, que é a obsessão. A obsessão. Então, vamos começar com a pergunta 456 do livro dos espíritos. Os espíritos veem tudo que fazemos? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Seguinte, 457. os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, eu diria que o rei está nu. Quer dizer, não tem como nós dissimularmos. o Carlos Embaçaí, escritor espírita, que viveu em Niterói, ele dirigiu uma reunião mediúnica e ele tomou o bonde naquela época de terno, gravata, se tinha saído do trabalho, foi direto e o... Por uma razão qualquer, ele resolveu não pagar a passagem do bonde. Não pagou. Quando chegou na reunião, ele estava doutrinando um espírito e doutrinando e tentando chamar o espírito para o evangelho e aquilo tudo, aí o espírito falou, quem é o senhor para ficar me falando sobre o evangelho se o senhor não pagou a passagem do bonde? Quer dizer, então, não tem como a gente ficar escondido. Nós não temos essa condição. Na pergunta 457A, assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Certamente, pois, quando vos julgais nem escondidos, bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Quer dizer, é o que Paulo falou, estamos rodeados por uma multidão. Então, meus amigos, até aqueles pensamentos que, quando vem à memória, aquela matitude, talvez, que não fosse a melhor que a gente fez, que a gente tem vergonha de lembrar que fez, até esses pensamentos eles conhecem, eles descobrem. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele disse o seguinte, a comunhão de pensamentos é constante, inevitável. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Então, o que vai reger, o que vai determinar as nossas companhias, somos aquilo que pensamos. tem aquele ditado, como é o pensamento, pensas aquilo que és, não é? Quer dizer, e Emmanuel diz, as suas companhias são aquelas que você produz pelo aquilo que você pensa. Então, é mais ou menos assim. Aqui, eu falei aquilo do Pedro Richard ontem, das vidas duplices, mas é aquilo mesmo, eu vou repetir, pode ser que tenha alguma pessoa que não tenha vindo, que a gente pode, não tenha vindo ontem, a gente pode ter uma vida aqui, outra fora de casa, e o Pedro Richard, aquela frase dele que eu acho lapidar, lapidar, a desencarnação é o processo que a vida utiliza para eliminar o que parece e deixar o que é, o que realmente somos. Então, ele concluiu dizendo, eu repito, que ninguém conseguirá ser ao mesmo tempo conscientemente benfeitor e obsessor, apóstolo e falso profeta. Então, sentindo e pensando, agindo e falando, ampliamos a nossa zona de influência. Alberto Seabra, no livro Ceareiros de Volta, disse o seguinte, observando os sentimentos que porejam do corpo espiritual, através da aura, ninguém consegue ocultar intenções, sejam as mais profundas. E um espírito que se apresentou no livro Vozes do Grande Além, na reunião de desobsessão que o Chico trabalhava, a mensagem final, ele dava, então, ele deu uma mensagem a um espírito que ele desencarnou, nos instantes da desencarnação, ele se sentia leve, ágil, e ele ficou surpreso porque ele buscou afastar-se do corpo e viu que um fio ainda o prendia o corpo, mas ele olhou que as pessoas que estavam em volta do corpo, ele levou a consciência com ele, ele viu o próprio corpo lá na frente e as pessoas em volta, então, ele escutava, sem saber por que esse fenômeno, as palavras faladas, e além das palavras faladas, as palavras imaginadas, imaginadas. muitos diziam para a viúva, meus pêsames, o doutor vai fazer uma grande falta, era a palavra falada, e depois a palavra imaginada que ia na direção dele, igual um jato elétrico, dizia o seguinte, que bom homem, nada, morreu tarde, quer dizer, aquilo que a pessoa falava não era a sua realidade de sentimentos, era completamente falso, era uma máscara, então, outros diziam, olha, o doutor vai fazer uma grande falta aqui da nossa comunidade, e ele morreu muito cedo, e a palavra, isso era a palavra falada, a palavra imaginada, e até ele dizia, morreu cedo, nada, já devia ter morrido mais cedo, então, vejam como deve ser a nossa importância no velório, quando estivermos com alguém, o ideal será estar num momento de prece, num momento de respeito, envolver o finado, vamos dizer assim, em boas vibrações, não é? Bom, então, nós vamos ver alguns tipos de obsessão, que essa aqui é uma obsessão que foi preparada pelos obsessores para pegar espíritas, essa obsessão que eu vou falar é obsessão própria para espíritas, Humberto de Campos denominou de obsessão disfarçada, ela é sutil, ela é suave, e nós vamos ver que acontece mesmo, bom, ele viu o custódio, que era um desencarnado, que fora amigo dele, e era espírita, quando Humberto estava na carne, e ele falou, pô, Humberto deve ter essa coisa boa para me informar, porque ele era espírita, ele deve ter saído melhor do que entrou na carne, e aí, custódio, parabéns, você deve ter saído bem melhor, e ele, custódio, abaixou a cabeça e disse, não, Humberto, eu fui vítima da obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior, os espíritos agiam de tal forma que eu nem de leve lhes pressentia a presença, isso acontece, e nós vamos ver como, porque a obsessão estalada é fácil de curar, a pessoa chega aqui querendo tirar as calças pela cabeça, querendo subir na parede, falando sozinho, aí a dona Maria Helena reúne o povo da mediunidade, faz reunião especial, bota o nome em vários centros, que o Chico dizia, quando é obsessão braba, a gente deve botar o nome em vários centros para fazer uma blitz, aí é fácil de curar, agora, essa disfarçada, gente, olha como é que ela funciona, através de considerações íntimas, é aquela que a frase surda nos chega na mente, e que pensamos ser nossa, eu vou ao centro hoje, aí vem aquela frase, não, vai não, hoje está chovendo, a chuva pode piorar, e aí a pessoa não vai, enfim, então, não vai não, hoje a violência é grande, o seu marido vai reclamar, não acontece isso, vem um pensamento, uma frase contrária, você, não vai não, a dona Maria Helena é fanática, ela está todo dia lá, chovendo ou fazendo sol, então deixa que ela, ela vai responder pelo trabalho, e aí a pessoa se acomoda e não vai. Bom, então o custódio contou como é que aconteceu na sua vida. na juventude, quando ele pensava em ir ao centro, porque a pessoa vem preparada, o espírita assinou um contrato, olha, o espírito assinou um contrato de compromisso, ele assumiu um compromisso, é o que nós falamos ontem, uma carteira de trabalho. Então, na hora que chega o tempo, os benfeitores se envolvem para que ele possa iniciar o trabalho, às vezes é lendo uma página no ônibus, a Leandra é lendo um livro, às vezes é um convite de um amigo para ir assistir uma palestra num centro, a pessoa vai, se encanta, se gosta, se emociona e passa aí, são os benfeitores já articulando tudo para que a pessoa vá e dê início ao seu processo mediúnico, ao seu compromisso. Então, todas as vezes que ele pensava ir ao centro, vinha uma frase contrária na sua cabeça que ele acolhia, porque os espíritos, os obsessores, eles levam uma vantagem em relação a nós, uma vantagem. Sabem qual é essa vantagem? Eles conhecem o nosso passado espiritual e, por conhecerem o nosso passado, eles sabem onde está o nosso ponto fraco ali, seja o egoísmo, seja a ambição, seja, e sim, o comodismo, a poltrona macia, eles sabem onde a corda bate, aperta. Então, é ali que eles vão bater para desviar a gente do caminho. E o nosso amigo casou, ninguém é perfeito, acaba casando e ele, quando ia sair para o centro, dizia, olha, você agora tem que tratar, você tem família. Essa frase aí, essa frase é muito conhecida pelos espíritas, primeiro a família, entre aspas. Hoje é o dia dos pais, eu estou aqui, eu tenho dois filhos, é claro que houve algumas considerações a respeito da minha saída. Mas, gente, o dia do pai não é todo dia? É todo dia. Por que tem que ser hoje e ter o almoço, aquilo? Tudo ótimo, a gente respeita, não entra no mérito da sinceridade, do respeito das pessoas. Foi bom, olha, fechar, viu? Porque, viu, foi bom fechar, porque tem aquele vento encarnado e o José Cândido de Carvalho, que foi um parênteses, que foi um escritor laureado, escreveu O Coronel Lubisomem, ele dizia que na vida a gente devia temer três coisas, cobra venenosa, imposto de renda e vento encarnado. Então, o vento encarnado realmente não faz bem. Então, o nosso amigo foi chegando na velhice, aquilo tudo aí, aí na velhice, sem subterfúgios, você, centro espírita, velho, que é isso? Se você está a gargar, almas do outro mundo, isso não é mais para você. E deram uma sonora gargalhada para ele. Então, ele falou, olha só, gente, meus perseguidores não me serviciaram a bem, o corpo, nem me conturbaram a mente. Acalentaram apenas o meu, o meu, o que é que eles acalentaram nele? que ele era cegado? Não, o comodismo, olha só. Não vou não, vai chover, não vou não, a condução está ruim, não vou não, tem um filme bom aí passando, tem uma novela que inaugura hoje, o comodismo dele, o comodismo, quer dizer, é aquilo que nós falamos ontem, as pessoas comodistas, preguiçosas, rotineiras, desanimadas, tristes, pessimistas, de mal com a vida, que não querem a mudança e não querem pensar, alérgicas a um bom livro, vibram de alegria quando os obsessores encontram essas pessoas, desanimadas, desse jeito. Então, ele, enfim, olha só, ele, enfim, disse, ele continuando, e com isso acalentaram apenas o meu comodismo e com isso impediram qualquer passo renovador. Volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias que regressa de um campo fértil onde poderia amealhar inimagináveis recursos. Quer dizer, é como disseram os poetas, médium que deixa o serviço, por preguiça ou por temor, pouco a pouco se transforma em ninho de obsessor, disse José Cordeiro. E nos atropelos da vida já fiz esta descoberta, mediunidade entupida, enfermidade inacerta. Mediunidade entupida é aquele que vê o médio e não trata, aí a mediunidade entope, e ele fica meio esquisito. e agora Quintino Cunha disse mais, olha, o médium firme na fé precisa qual papagaio de uma corrente no pé? Desta verdade não sai, o médium firme na fé precisa qual papagaio de uma corrente no pé? Quer dizer, acorrentado ao dever, ao compromisso, à obrigação, não é? Ivone Pereira no livro Devassando o Invisível capítulo 6 olha o que que ela contou ela estava tratando de uma menina de 10 anos que estava assediada por espíritos obsessores comportamento estranho desequilibrado possui faculdades mediúnicas que futuramente poderão dar bons frutos e olha o que que os benfeitores falaram ela afinou-se com entidades inferiores antes da reencarnação olha só gente a vida não muda continua do lado de lá não tem mágica então vamos mudar o nosso jeito de pensar o nosso comportamento hoje enquanto estamos a caminho para ficarmos livres desses assédios no plano espiritual quando a gente estiver lá que nós vamos ver deixou-se embair pelas suas mistificações desencarnada e engodos e afinou-se com eles no simples intuito de se divertir olha só gente supondo-os inofensivos arrependimento sincero afastou-se das entidades da sombra não obstante os antigos companheiros do invisível acediam-na tentando reavê-la para o sabor de velhos conluí-os qual é o remédio único aliás concluiu Ivone Pereira será o trabalho da reeducação da menina a base do evangelho preces paciência e vigilância amor disciplina rigorosa e caridoso interesse para com os infelizes sedutores desencarnados mas isso dá trabalho para fazer não é mas é o que tem que fazer bom agora nós vimos a obsessão disfarçada que pega os espíritas compromissados e agora a meia obsessão olha só eles são espertos inteligentes eles não pegam todo você não esperde o cliente o cliente não vai dar mais fluido vital para eles então eles só atormentam um pouquinho porque basta um pouquinho para a pessoa em vez de fazer 80% 90% que não consegue fazer 100% que deveria fazer faz só 10% então sai daqui com o saldo credor negativo isso quem falou foi André Luiz no livro Estude Viva eu peguei o livro aqui para mostrar a vocês está aqui Estude Viva que é um livro de Emmanuel e André Luiz que deve ser lido por todos vocês hein ah que bom que maravilha então está estudando olha só sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo perdurando por várias horas sem causa orgânica ou moral de destaque avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil e ele alinhou e ele alinhou os fatores que destacam essa situação dificuldade de concentrar ideias e motivos optimistas ausência de ambiente íntimo para orar ou concentrar-se em leitura edificante indisposição inexplicável tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastres e imediato o bom espírito não dá pressentimentos negativos aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los pessimismos subrepetícios irritações surdas queixas exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto e André Luiz arremata são sempre ele não diz que pode ser às vezes que às vezes poderá ser ele não diz ele diz que são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo e olha e ele concluiu até hoje não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade se as obsessões espetaculares que todos percebem ajudam a desfazer ou isolar ou se as meias obsessões de quase obsidiados que embora despercebidas são bem mais frequentes minando as energias espirituais da criatura não é quer dizer então meu amigo é aquilo o espírito veio aqui para trabalhar um vice-presidente da federação foi convidado para fazer uma palestra no interior em Barra do Piraí e caiu um aguaceiro daqueles quando ele chegou no centro o tema era o perdão quando ele chegou no centro tinha só o dirigente da casa porque o dirigente sofre ele tem que abrir o centro fechar ele tem que estar sempre lá é pau para toda obra como diz o ditado então o dirigente ficou tão sem graça que disse meu senhor desculpe mas não tem ninguém nós vamos fazer uma prece vamos encerrar ele não senhor eu vim aqui para fazer a palestra está pronta faça porque tem cheio de espírito desencarnado aí faça a prece e me passa a palavra ele fez passou para ele perdão era o tema quando ele começou uma senhora entrou cabelos molhados uma bolsa na mão sentou-se na segunda fila em frente a ele quando terminou ela voltou veio até ele disse meu senhor muito obrigado chorando abriu a bolsa e disse olha a sua palestra me salvou abriu a bolsa tinha um revólver eu ia matar meu marido ia me suicidar então vejam se ele não tivesse feito a palestra é igual o centro espírita o Chico falou o seguinte centro espírita o Chico falou há mais de 30 anos atrás ele deve abrir das 8 da manhã às 10 da noite quando ele falou isso eu digo que é isso pensei não dá lá naquele rincão de Jacarepaguá não vai dar porque toda a nossa assistência social era no domingo médicos dentistas mas a Lalita que coisa não vamos fazer sim então o que acontece os médicos agradeceram oba em vez de vir domingo eu venho terça o outro eu venho quinta aí pronto aí nós abrimos o atendimento ficou horizontal hoje nosso centro abre de 9 da manhã às 10 da noite de segunda à sexta temos aquele culto que Euripe desimplantou em sacramento há 105 anos atrás nós fazemos de segunda a domingo então no atendimento fraterno o nosso portal não fecha aí é aberto e que se vier ladrão e roubar qual é o problema deixa roubar uma vez entrou um ladrão lá roubou ele pulou o muro roubou como é a câmera deu um prejuízo de uns 3 mil reais aquilo tudo e ele era um conhecido que ia lá aquilo tudo que estava em tratamento aí o que que fiz nós refizemos compramos tudo de novo qual foi o problema não é que o dinheiro que a gente nade em dinheiro não né mas sempre aparece o recurso então aí nós passamos a atender todos e começou a aparecer gente com dificuldade o atendimento fraterno um dia entrou uma pessoa faltando 10 minutos para encerrar a reunião e nesse dia eu estava lá embaixo por uma razão qualquer e atendi a pessoa tem alguém que possa me atender eu digo é tem aí fomos conversar ele estava com ideia do suicídio olha se o portão tivesse fechado se ele não conseguisse entrar porque no rio é diferente daqui aqui é já próximo de nosso lar naquelas regiões boas de nosso lar mas no rio o Valdo Viena dizia eu quero ser espírita no rio porque no rio a gente sua sangue não é fácil não eu às vezes eu moro no mesmo bairro do centro eu demoro uma hora e meia de ônibus para chegar ao centro e sabe Deus como às vezes cheio lotado aquilo aquela aquela é lá às vezes a gente pega um ônibus a minha neta outro dia pegou um ônibus e disse olha eu tive que é a posição garça eu tive que ficar na posição garça qual é a posição garça não estava tão cheio que eu levantei um pé para trocar de posição quando eu desci tinha outro pé no lugar eu não pude botar o pé ali e eu também observei que lá tem muito médium de desdobramento de efeito desdobramento eles costumam sentar nas cadeiras da janela e mal começa o ônibus a andar eles dormem eles dormem quer dizer são médium de desdobramento quer dizer eles dormem nada eles ficam fingindo que estão dormindo para não dar lugar a um idoso ou lá o que for então mas eles desdobram rápido porque são médiums de desdobramento bom então gente a tristeza a tristeza sistemática por hoje não é legal é legal guardar mágoas a gente fica triste claro perder um amigo perder alguma coisa que tanto lhe satisfez a gente fica triste em tristeza mas o que não é bom é guardar tristeza sistematicamente às vezes uma pessoa nos magoa mas o que não é bom é a gente guardar essa mágoa sistematicamente porque ela vai virar ressentimento do ressentimento ela pode virar aversão e da aversão pode virar ódio e nós vamos ter que fazer o caminho de volta Labartini Babbo falou perdoa ódios passados reencarnação traz de sobra eu já vi muita galinha chocando ovo de cobra quer dizer porque é o último reduto da desobsessão vocês sabem onde é? qual é o último reduto da desobsessão? sabe onde é? hein? o lar quem? o lar o lar pode pedir o café da dona Maria Helena que ela vai pagar o lar minha gente quando não dá jeito eles o obsessor obsidiado nasce no lar aí o que vai acontecer? o mentor descansa porque não precisa mas ele faz tudo para tirar o parceiro da desobsessão não consegue aí eles arrumam a encarnação portas adentro do lar e a coisa melhora olha agora tem uma outra coisa também quem falou foi Emmanuel olha aqueles irmãos que não são as pessoas suscetíveis que não tem anticorpos contra a obsessão seja ela de que potência for são as pessoas que nós vamos ver o tipo o biotipo o biotipo dessas pessoas olha aqueles irmãos que não mais desejam na vida zelar pela própria apresentação aprender uma lição nova multiplicar os interesses de viver o meu tio parênteses aos 80 anos ele estava tirando uma muda num sítio que ele tinha tirando uma muda de mangueira para plantar no outro lugar e ele falou Gilberto eu estou com o mesmo interesse o mesmo entusiasmo quando eu plantei a primeira muda de mangueira neste sítio há 40 anos atrás ele tinha 80 anos ele comprou um morro que não tinha nada só tinha capim e fez um pomar e um dia um religioso de outras crianças dizia olha parabéns para o senhor o senhor deve agradecer sempre a Deus por tudo que o senhor tem o lago o pomar as árvores parabéns o senhor deve agradecer sempre a Deus ele dizia é mas o senhor precisava ver quando Deus não trabalhava comigo quando estava sozinho aqui e foi ele que fez acentuar estudos para discernir com mais segurança partilhar campanhas de educação e beneficência aperfeiçoar-se na profissão prestar serviço ao próximo adaptar-se às novidades construtivas acompanhar o progresso aprimorar expressões e maneiras altear ideias e emoções ler um livro recente adquirir mais cultura gente não tem hora nem época nem idade olha a criatura é lei a criatura que estuda uma matéria faz uma faculdade um livro sem precisar porque já está formada trabalhando com um emprego sabe o que é que ela está fazendo para ela ela está adquirindo o direito de ter uma inteligência precoce da outra encarnação quem estuda sem precisar são os espíritos que dizem isso a criatura que toma conta de velho de ranzinza porque velho dá trabalho um amigo meu dizia que velho faz bem três coisas na vida rezar contar caso e reclamar eu estou nos dois primeiros itens graças a Deus o terceiro não está na minha ficha é que velho quer uma coisa quer outra ele esquece eu vejo na fila do Jesus está chamando ele vai lá ele diz o que eu estou fazendo aqui ele entrou na fila errada ou então ele esquece a senha então quem cuida de velho com paciência o jovem que cuida do velho com paciência que não faz aquele quarto nos fundos para botar o velho sabe o que ele está grandeando para a próxima encarnação um corpo saudável e forte são os benfeitores que fazem isso então tudo que a gente faz para o próximo de bom hoje nós estamos ganhando o direito de receber na próxima encarnação então é vencer apenas as as nossas inclinações que não são legais por exemplo e ele continua Emmanuel todos aqui todos aqueles enfim que desistiram de qualquer transformação na própria senda renunciando ao dever de melhorar-se mais e sempre se fazem menos impermeáveis ao apoio curativo ou libertador seja com a intervenção da ciência ou com o amparo da religião aqueles obsessos que não tem cura que a gente tenta são crônicos e ele não consegue é imprescindível atuar na elaboração dos pensamentos do obsessor desobsessão clássica que os benfeitores querem não é arrancar o obsessor de perto não é transformá-lo e para transformá-lo tem que dar o obsediado tem que criar novos pensamentos nós temos que motivar a obsediado e o obsessor o interesse a novas motivações está no livro entre a terra e o céu esse pensamento do mentor leiam o livro todo que vão encontrar que eu não me lembro qual é a página esse pensamento é imprescindível atuar na elaboração dos pensamentos do obsessor e do obsediado imperioso dar outro rumo à vontade deslocar o centro mental conferir outros interesses e diferentes aspirações André Luiz disse 90% 90% dos processos obsessivos que conturbam a humanidade se instalam pelas brechas morais dos que fogem à responsabilidade de viver eles são sensíveis à obsessão de nada se incomodando com a escolha de atitude perante a pequenina ocorrência do dia a dia gente porque tem pessoas que sismam uma senhora esposa de um médico ela 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 comprou uma cama king size vocês conhecem a cama king size é aquela cama grande e ela morava num apartamento de três quartos um era suíte quase na beira da praia na barra da tijuca um carro zero quilômetro na garagem e o marido com um bom emprego mas a cama não entrou no na porta da suíte e aí o marido quis devolver a cama a mulher não porque olha quando a mulher cisma viu gente até Deus cede ele não aguenta não ele não aguenta então ela cismou claro vamos comprar um apartamento que caiba a cama trocaram por uma cobertura é verdade cobertura lá na barra da tijuca deram o apartamento como parte de pagamento arrumaram um financiamento seis meses depois ele perdeu o emprego o que que aconteceu é claro que a cama entrou na suíte na cobertura nova seis meses depois ele perdeu o emprego vendeu o carro vendeu o apartamento nada contra mas ele foi morar no meia num apartamento de dois quartos então vejam a pessoa não não padre Antônio Vieira dizia o seguinte não se sabe onde a ambição é maior a cobiça é maior se aquele que nada tem ou aquele que nada lhe como é lhe falta quer dizer ele quer nada lhe basta melhor dizendo então ele é ambicioso sempre a gente tem tido os exemplos hoje que vem lá daquela região do Planato Central lá do Rio de Janeiro o problema daquilo que nada basta as pessoas bom então é é a porta fechada o Simonetti o Simonetti ele mora mora num prédio de edifício e um soube que um rapaz estava pensando em suicídio estava com depressão num domingo ele tomou o elevador para ir para o apartamento dele e pensou não antes vou passar na casa do rapaz ah não vou em casa primeiro fazer um lanche fez o lanche ligou a televisão estava fazendo um programa passando um programa bom ele esqueceu chegou de noite falou amanhã de manhã eu vou quando ele desceu na segunda-feira para ir trabalhar o porteiro disse se o Simonetti lembra daquele rapaz que morava aqui pois ele se suicidou essa noite se ele tivesse ido se ele não tivesse deixado para depois né então meus amigos a primeira condição que a gente deve ter dizem os benfeitores diz Kardec é a prece é a primeira coisa para ajudar o obsidiado é a primeira coisa que a gente deve fazer é fazer prece né no capítulo do céu e inferno que fala sobre os espíritos sofredores todos ali relacionados ao final eles pediram o concurso da prece e e vamos conhecer como é que funciona no livro é no livro nos domínios da mediunidade se não me engano de André Luiz ele ele estava vendo uma reunião mediúnica todos estavam limbados de luz os médiuns e um rapaz e a mãe quando saíram também portavam aquela luz quando eles atravessaram a rua tinha dois espíritos da sombra e o ex-marido dela esperando os dois quando eles chegaram junto os dois abraçaram o rapaz e o marido abraçou a moça pronto a mãe a luz apagou porque eles começaram a assimilar os pensamentos negativos do marido o marido com muita saudade dela aquilo tudo e então e ela está fazendo muita falta o meu marido e com um certo ressentimento achando que a vida tinha sido injusta com ela pronto a ligação foi feita entre o marido sofredor do lado de lá e ela e os dois rapazes porque o rapaz ele tinha tido problemas na área do sexo desviado e ele aquelas companhias ele conquistou por afinidade nesses locais que ele ia em regime de prazer então olha só enquanto ele dizia assim o obsessor quer o cliente pra ele não quer dividir então ele dizia pra mãe sugerido pelos espíritos ah não eu acho que eu não sou médium não isso aí é sugestão é da minha cabeça essa dúvida eu acho que eu não sou médium não quando eles foram se aproximando da casa do rapaz André Luiz notou que os obsessores começaram a sentir ficarem contrariados mudaram o jeito de falar e eles não conseguiram entrar na casa dela tinha uma rede magnética né então olha o que que o o o mentor falou você vai conhecer agora André Luiz o grande antídoto para que é a prece para esses problemas a prece traça fronteiras gibraçotórias falamos da oração fervorosa e reta o lar não é somente a moradia dos corpos mas acima de tudo a residência das almas o santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais então André Luiz e o mentor foram conhecer quem o mentor já conhecia quem era aquela criatura que orava tanto e tão bem que impedia a entrada de obsessores na casa o Chico falou que quem não ora de noite eu vou repetir porque são palavras do Chico e eu acredito no Chico confio nele quem não ora de noite dorma com o espírito do lado dele Chico Chavé falou gente o espírito tem que orar quando começa o dia eu pergunto lá no atendimento fartedo você tem o hábito da oração ah tenho de noite quando eu não estou cansado eu oro não não tem hábito meu companheiro tem que ser de manhã começa o dia na luz da oração diz André Luiz o amor de Deus não se apaga então eles conheceram Cecília Cecília orava com fervor em favor do marido e do seu coração saiu inúmeras partículas resplandecentes que inundavam o corpo e a alma do marido os corpúsculos radiosos penetravam o organismo em todas as direções e muito particularmente na zona do sexo destruindo as pequenas formas escuras do vampirismo devorador e a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo a prece não é movimento mecânico lábios nem disco de fácil repetição ela é energia prazer então meus amigos é isso que acontece caminhando para o final nós vamos ver quando é que a gente pratica o meio bem que também é uma porta aberta aos obsessores está no livro da esperança de Emmanuel frequentemente somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e que sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprios se afeiçoam às atividades do meio bem continuando envolvidos no movimento do mal quer dizer é uma na ferradura e outra no cravo entendeu quer dizer ele está um pouquinho lá e um pouquinho aqui ele faz aqui mas não perde o amor pelas coisas do passado pelas coisas materiais né porque tem que ter coragem né pra cortar trabalham no bem exigindo porém considerações e os primeiros lugares isso é o meio bem que Emmanuel fala financiam tarefas edificantes no entanto cobram tributos de gratidão multiplicando problemas oferecem cooperação preciosa exigem atenções especiais criando constrangimentos e nós vamos aqui nós vamos ler nós vamos ler para a gente conhecer porque não tem idade nem tempo para se fazer o bem mas antes eu vou falar um soneto de Leôncio Correia sobre a desobsessão o espírito sem paz chora clama esbraveja escarnece injuria agita-se esconjura falo doutrinador com lógica e brandura entra um sombra e luz em súbita peleja mas um dia outro mais e aquele que a pedreja mergulhado no fel de estranha desventura cede a força do amor e em lágrimas procura levantar-se por fim da treva em que se rasteja um coração de mãe é convidado a liça suja reencarnação promove-se a justiça um berço um corpo novo e as correções austeras e a desobsessão em sentido profundo continua a lular entre as escolas do mundo e a dor que nos redime os erros de outras eras e agora encerrando agradecendo a paciência e a boa vontade de todos vamos ler a história de rosa olha só é rápido são duas folhas mas é rápido vou terminar na hora certinha para vocês irem ao almoço dos papais no primeiro dia de aula nosso professor se apresentou aos alunos e nos desafiou a que nos apresentássemos a alguém que não conhecêssemos ainda eu fiquei em pé para olhar ao redor quando uma mão suave tocou meu ombro olhei para trás e vi uma pequena senhora velhinha enrugada sorrindo radiante para mim com um sorriso que iluminava todo o seu ser ela disse ei bonitão meu nome é rosa eu tenho 87 anos de idade posso te dar um abraço e eu ri respondi entusiasticamente é claro que pode e ela me deu um gigantesco apertão por que você está na faculdade em tão terra e inocente idade eu perguntei ela respondeu brincalhona estou aqui para encontrar um marido rico casar ter um casal de filhos então me aposentarei viajar está brincando eu disse eu estava curioso em saber o que havia motivado a entrar neste desafio com a sua idade e ela disse eu sempre sonhei em ter um estudo universitário e agora estou tendo um após a aula nos caminhamos para o prédio da união dos estudantes e dividimos um milkshake de chocolate nos tornamos amigos instantaneamente todos os dias nos próximos três meses nós teríamos aulas juntos e falaríamos sem parar eu ficava sempre extasiado ouvindo aquela máquina do tempo entre aspas compartilhar sua experiência e sabedoria comigo no curso de um ano Rosa tornou-se um ícone do campo universitário e fazia amigos facilmente onde quer que fosse ela adorava vestir-se bem ela adorava vestir-se bem e revelava-se na atenção que lhe dava os outros estudantes ela estava curtindo a vida no fim do semestre nós convidamos Rosa para falar no nosso banquete de fim de ano de futebol jamais esquecerei do que ela nos ensinou ela foi apresentada e se aproximou do pódio quando ela começou a ler sua fala preparada deixou cair três das cinco folhas no chão frustrada e um pouco embaraçada ela pegou o microfone e disse simplesmente desculpe-me estou tão nervosa parei de beber por causa da quaresma e esse uix está me matando mentira isso eu nunca conseguirei colocar meus papéis em ordem de novo então me deixe apenas falar aquilo que eu sei e ela começou a falar enquanto nós ríamos ela limpou sua garganta e começou nós não paramos de amar porque ficamos velhos nós nos tornamos velhos porque paramos de amar exigem exigem somente quatro segredos para continuarmos jovens felizes e conseguindo sucesso você precisa rir e encontrar o humor em cada dia você precisa ter um sonho quando você perde seus sonhos você morre você precisa nós temos tantas pessoas caminhando por aí que estão mortas e nem desconfiam há uma enorme diferença entre ficar velho e crescer se você tem 19 anos de idade e ficar deitado na cama por um ano inteiro sem fazer nada de produtivo você ficará com 20 anos se eu tenho 87 anos e ficar na cama por um ano e não fizer coisa alguma eu ficarei com 88 anos apenas isso qualquer um não consegue ficar mais velho isso não exige talento nem habilidade a ideia é crescer através de sempre encontrar na novidade oportunidade na novidade isso não precisa nenhum talento ou habilidade a ideia é crescer sempre encontrando a oportunidade de mudar não tenha remorsos os velhos geralmente não se arrependem daquilo que fizeram mas sim por aquelas coisas que deixaram de fazer as únicas pessoas que tem medo da morte são aquelas que tem remorsos ela concluiu seu discurso cantando corajosamente a Rosa ela desafinou a cada um de nós desafiou a cada um de nós a estudar poesia e vivê-la em nossa vida diária no fim do ano Rosa terminou o último ano da faculdade que começou a todos aqueles anos atrás uma semana depois da formatura Rosa morreu tranquilamente em seu sono mais de dois mil alunos da faculdade foram ao seu funeral em tributo a maravilhosa mulher que ensinou através de exemplo que nunca é tarde demais para ser tudo aquilo que você pode provavelmente ser muito obrigado muita paz vocês desculpem mas depois que eu passei dos 45 eu fiquei mais emotivo o que você antes que eu ou Legenda Adriana Zanotto